Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na Voito para mais um episódio da websérie Papo de Especialista. E lembrando que toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal da Voito nós teremos mais episódios desse quadro. Vamos trazer algum convidado de peso, um especialista, um guru, que vai falar temas super interessantes como excelência operacional, Lean, Kaizen, PCP, ou seja, temas para acelerar e alavancar ainda mais os seus resultados, tanto no âmbito profissional como no âmbito pessoal. Beleza? Eu sou Júlio Briales, eu sou mestre em Sistema de Gestão pela Universidade Federal Fluminense e pós-graduado em Processos Produtivos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou Master Black Belt pela TBM Consulting Group nos Estados Unidos e tenho mais de 40 anos de carreira na indústria e em grandes empresas multinacionais. Bom, eu vou convidar agora a Bárbara, vou chamar a Bárbara para dar alguns recados para vocês e vale a pena vocês prestarem atenção que tem umas dicas super interessantes. E aí, Bárbara, tudo bem? Está um pouquinho mudo? O que aconteceu no mudo aí? O mudo não estou escutando aí. Agora resolveu? Ah, agora resolveu. Agora estamos bem. Legal. Como é que você está, Bárbara? Tudo bem? Tudo ótimo, Júlio. Inclusive, estou empolgadíssima para o nosso bate-papo de hoje, né? Quem nunca ouviu falar sobre OEE, está na hora de escutar, porque é essencial, né? Legal. É isso aí, Bárbara. Vale a pena a gente falar, conferir um pouco, a gente vai trazer um convidado de peso, como a gente sempre fala, e vai ser bem interessante. Mas aí, a gente também quer ouvir as suas dicas aí. Exatamente, Júlio. Bom, eu trouxe então aqui para o pessoal que ainda está se ambientando nesse tema, alguns assuntos chaves para eles se desenvolverem. Então, se vocês acessarem o nosso manual de bordo que está aqui na tela, vocês vão ter acesso tanto a um artigo falando sobre o que é o OEE e como calcular e a importância desse indicador. Então, ali é um mapa completo ali de o que é, como que funciona, como que calcula. E a gente também traz o resumo do livro O que fazer quando as máquinas fazem tudo. Então, olhar para essa parte estratégica também do mundo tecnológico. Além disso, né? Convidar todo mundo a participar também aqui do nosso episódio, verificar também os nossos outros episódios. A gente já falou de vários temas aqui, inclusive sobre TPM também. Então, vale a pena conferir. E no mais, convidar vocês também a participarem aqui do nosso Insight Premiado, estarem ativamente com a gente. Para participar do Insight Premiado é muito fácil. Basta você tirar um print da tela, postar ali no seu stories um insight falando sobre o que você achou desse momento, marcar o arroba Grupo Voito e aí você já vai estar participando. Depois disso, você pode ganhar ou um kit da Voito ou um livro de Excel da nossa editora. Então, muitas oportunidades. Com certeza, uma oportunidade boa para o nosso público aqui também. Legal. Eu sempre falo, prestem atenção, porque a Bárbara sempre traz umas dicas super interessantes. Bom, a Bárbara já deu já um spoiler aí. A gente vai falar sobre o OE, o que é o OE, o que significa e como a gente pode melhorar a eficiência das linhas de produção. Então, eu vou ler o currículo aqui do Arnold, que é um grande especialista pelo currículo aqui, vocês vão ver. Então, eu vou ler para não cometer nenhuma falha em relação a esquecer algum detalhe da experiência dele. Então, o Arnold, ele é subgerente da excelência operacional da TASA, doutor em gestão de operações e logística, especialista em gestão enxuta, instrutor TPM 2, certificado em IMLC Brasil e experiência profissional em operações, logística e melhoria contínua em empresas cimenteiras, metalúrgicas, alimentares e de consumo de massa. Então, é uma pessoa que tem muita experiência, vale a pena vocês conferirem e vamos aproveitar bem essa experiência. Anu. Olá, Julio, como estás? Bem-vindo. Antemano, muitas obrigada por aceitar a convidência. Por suposto, as pessoas que estão olhando tudo isso vão aprender muito. Como te comentei, 60, 70% são pessoas que estão estudiando, estão buscando uma oportunidade na vida profissional ou como estudantes. Isso vai aportar muito valor para eles. Você também, como maestro, sabe a importância de compartilhar essas experiências. Então, de antemano, quero agradecerte muito por aceitar a invitação. De coração, muito obrigado. Muito obrigado a vocês por a oportunidade de compartilhar e aprender também. Muito bem. Bom, Anu, quero aproveitar este momento, este tempo para fazer as perguntas, justamente por ter uma grande experiência que você tem no OE. Então, já te vou fazer a primeira pergunta que é, o OE é a eficiência global do equipe. É uma metodologia que funciona diretamente nas indústrias que trabalham com equipos, com máquinas e estão diretamente conectados com o mantenimento. Ou seja, o que é o OE e o que aporta as organizações? Primeiro, temos que entender que o OE é um indicador muito versátil. É um indicador que se ajusta a qualquer tipo de indústria e que o que nos está dizendo é qual é o porcentagem de tempo real que temos e que estamos aprovechando os equipos ou as máquinas para poder gerar valor com respeito a sua máquina ideal. Então, é um indicador que nos está dizendo, em poucas palavras, qual é o tempo que estamos gerando valor, que estamos aportando, hacia a companhia, em termos de estar produzindo uma capacidade ideal, gerando uma produção boa e com a qualidade correta. Perfeito. E como o OE ajuda os gerentes industriais a analisar a eficiência de seus processos nas linhas de produção? Aí devemos partir por a clave do OE. A clave do OE está entender que é muito mais que um mero indicador ou um simples indicador, sino entenderlo como uma base para poder fazer um processo de melhora contínua e que os gerentes entendam isso de essa maneira. Que o OE o que nos vai fazer é aperturarnos o sistema, aperturarnos quais são as oportunidades de melhora que temos na planta. Se pode medir desde que porcentagem temos respeito a disponibilidade, a qualidade do rendimento. E aqui no Perú há um dito, um refrão que diz que não sabe o que tem até que o perde. Quando em uma organização começamos a medir o OE, podemos mudar esse refrão por um que não sabe o que tem até que descobre. E o OE é justamente esse indicador que nos permite descobrir, identificar, conhecer onde é que temos as perdidas e que oportunidades de melhora temos aí. Como podemos atacar essas perdidas, que ferramentas podemos utilizar para melhorarlas e como gerentes de linha, gerentes de fábrica, fazer uso dessas ferramentas para poder reduzir, eliminar essas perdidas e gerar uma redução em quanto aos desperdícios que podemos estar gerando e poder aportar valor. Que ao final isto se tem que transferir a qual é a rentabilidade que estamos gerando a través da melhoria que estamos alcançando no indicador do OE. Perfeito. Eu me lembro muito quando você está comentando, me vou acordando de alguns exemplos de que já implementamos o OE e muitas empresas às vezes me perguntam, mas eu tenho só uma máquina, merece a pena ter o OE? Se eu estou trabalhando, a máquina está produzindo, tenho uma qualidade, tenho a produtividade, tenho o tempo que está parado, já merece a pena. É lógico que o OE se vê em grandes empresas onde tem um processo continuo, onde eu tenho mais máquinas que pessoas trabalhando justamente por ter um processo continuo. Então, isso cai como um guante, ou seja, isso serve muito bem para essas empresas que têm todo o tema. E às vezes eu me lembro de muitos gerentes ou diretores ou responsáveis por isso que dizem, olha, eu não tenho tempo para, não tenho nem tempo nem dinheiro para fazer mantenimento preventivo e me gasto muito mais para fazer mantenimento correctivo, não? E é justamente o que você está dizendo, não é? Quando o dito que cai em Perú, ou seja, você só te dá conta do que está acontecendo quando ocorrem as coisas e aí te dá conta da importância do mantenimento preventivo total, não? E é justamente um pouco da pergunta que segue, ou seja, como devo interpretar os resultados de um OE? Que métricas analisar através do indicador para assegurar bons resultados de mantenimento productivo total? Bem, Julio, mencionadas as grandes indústrias, mas também aplica a as pequenas. As que são mais chicas, se tens uma só máquina e pouca gente, também temos que identificar onde estão as perdidas. E, respeito a esta pergunta de como identificar o OE, ou como, que métricas tem ele e isso, como o relacionamos com o mantenimento productivo total? Partindo de que o OE é um indicador que por si só conecta vários sistemas da organização. E nos conecta desde as três taxas com as quais se mida, também temos a taxa de disponibilidade, a taxa de rendimento e a taxa de qualidade. E quando estamos falando das perdidas que afectam a disponibilidade, é clave que ao início da medicão do sistema podamos identificar quais são elas, se tem que ver com averias, cambios de formato, regulación, ajustes e em desempenho, as perdidas que podem estar afectando a velocidade reduzida, para os menores, em calidad de temas de reprocesso. Agora, como TPM vai aportar a reduzir ou a melhorar cada uma dessas perdidas. Então, se temos perdidas que estão generando por averias, porque estamos parando a linha de produção, porque se perdiu a confiabilidade ou a disponibilidade do equipamento, é importante o desenvolvimento de um dos pilares de TPM que deveria ser o mantenimento preventivo ou o mantenimento planificado. Em relação com o pilar de mantenimento autônomo para que o operador junto com o técnico possa dar melhores condições básicas ao equipe, condições que lhe permitam identificar anomalias antes de que se presente nas averias e poder reforçar o tema do mantenimento preventivo, por um lado. Agora, se queremos que esse operador, esse técnico, possa identificar e trabalhar em condições, é importante também que lhe demos as capacidades necessárias para poder fazer. E quando falamos de capacidades, é que activamos outro dos pilares que tem TPM, que é o pilar de educación e treinamento, que te permita, através do desenvolvimento das capacidades e habilidades das pessoas, poder identificar, poder centrarse na antecipación das perdidas, de tal maneira que podamos gestionar o OE. E não somente se mire o OE como um dato ao final do processo, mas que o operador pode gestionar durante o turno, ou ao final do turno, como que o OE e poder tomar accións de melhora a tempo real na linha productiva e isto, ao final, pode ter um impacto no indicador total ou na parte financeira. Se o vemos por o lado da disponibilidade, está netamente relacionado ao mantenimento. Se nos vamos por o lado do rendimento, que seria a outra das três tasas, é importante no rendimento temas de velocidade reducida e paros menores. Que novamente come a ser parte, pode ser o área de mantenimento planificado, ou poderia ser que de repente, por as condições do equipo, tenhamos que activar procesos de SMED, talvez. E SMED pode ser visto desde um dos pilares de TPM, que poderia ser o pilar de melhoras enfocadas, dando herramientas de análisis e solução de problemas para reducir este tempo em cambio de formato. E desde o ponto de vista de qualidade, se falamos de reprocesos e desperdícios, é importante também activar o pilar de mantenimento da qualidade, dándole o conhecimento ao operador de quais são os parâmetros críticos de controle, os pontos que deve chequear no seu equipo, para assegurar que o produto terminado vai ser um produto que cumple com as condições e as especificações para poder entregar ao cliente. Excelente resposta, Ano. Bem completa. E me gostou ao principio, quando tu dixas, mesmo se eu tenho uma máquina, uma empresa pequena, eu tenho que utilizar o OE, tenho que fazer melhora contínua e tenho que utilizar o IN, tenho que utilizar um evento Kaisen, ou seja, fazer transformação cultural, porque essa fábrica, essa empresa que é pequena, tem sua competência que é outra fábrica pequena. Então, se eu quero melhorar minha performance para adelantar essa fábrica pequena, eu tenho que utilizar todas as ferramentas que tenho disponíveis para melhorar minha performance. E aí está uma metodologia muito boa, ou seja, o OE é justamente para melhorar a performance de grandes, medias ou pequenas empresas. Me gostou muito a tua resposta da forma que a colocaste. Ano, como te comenté, há muitos estudantes que estão super antenados à tua entrevista, à nossa. De hecho, quando falamos de papo de especialista, sabe o que quer dizer papo em português? Não, se me comentas, não chega tanto, Julio. Perfecto. Papo é como se fosse uma charla, ou seja, uma entrevista informal, como estamos fazendo super natural, mas isso é papo. Vamos bater um papo, vamos fazer uma charla de uma forma natural, como uma charla, não sei como se diz em Perú, mas é uma charla. Vamos ter uma conversação chévere. Chévere, por exemplo. Exato. Muito bem. Então, os alunos já começam a fazer algumas perguntas, porque sabem da tua experiência. Então, a primeira pergunta que é, qual foi a tua maior experiência exitosa utilizando o OE dentro de uma organização? Que estratégia pudiste elaborar para fazer isso? Para mim, a maior experiência foi o aprendizagem, mas se vou para a parte financeira, KPIs, econômica, posso dizer que iniciamos desde cero do OE, desde começar a planificar o modelo, identificar as perdas, recolecer dados e começar a implementar. E a primeira medicão com a qual iniciamos foi de 65% em uma planta com 13 líneas de produção. E um OE de 65%, pois é bastante baixa. Depois de três anos, com o processo de implementação do OE, apalancado nos pilares de TPM para melhorar, passamos de 65% a um OE maior, a nível de 80%, um OE já muito mais competitivo. Se vou, qual foi a estratégia para poder alcançar isso? Obviamente foi paulatino. De repente, o primeiro ano foi um maior avanço, de 65% a 72%, 73%, porque havia mais oportunidades, não havia mais perdas. E no último ano já a brecha era mais corta, mais corta, as melhoras eram muito mais pontuais. Que estratégia utilizamos? Principalmente apalancarnos muito no sistema que te dá TPM e os pilares. Que pilares? Os básicos. Mantenimento autônomo, mantenimento progresivo, educación e treinamento, melhoras enfocadas como sistema. E fazer que o OE na planta, com os operadores, involucrarlos a eles desde o início da captura de dados e que entiendam qual era a asignação de cada uma das perdidas e onde correspondia. Depois, que tenham uma gestão visual do OE, então os operadores podiam ver todos os dias durante o seu turno, ou ao finalizar o turno, qual havia sido o OE do dia. Inclusive, lhes ensinamos a eles a calcularlo de uma maneira muito sencilla, de tal forma que o calculavam e pintavam em seu tablero como estava o indicador dia a dia. Isso lhes permitia tomar acções inmediatas. Teniam uma reunião ao finalizar o turno, antes de entregar ao seguinte, para poder identificar quais foram as perdidas que tiveram no dia e poder corrigir. Outra boa prática era fazer auditorias aos dados e auditorias às perdidas que estavam fazendo, alineadas a um seguimento muito continuo aos ciclos de melhor. E é que das principais perdidas que identificávamos no OE, se aperturaban ciclos de melhor a través de equipos Kaizen que podiam fazer um análise e tomar acções para poder reduzir e melhorar essa perdida. E a terceira era gerar uma visibilidade dos operadores com o OE aos niveis superiores ou niveis directivos, para que podiam ver o que estavam gestionando os operadores, e que melhoras estavam fazendo. E, finalmente, como este é um processo de melhoras continuas, e se estavam proponendo melhoras desde o piso de planta ou desde o Genva, tinha uma parte de reconhecimento. Uma parte de reconhecimento aos operadores, aos equipos de trabalho, aos equipos Kaizen, não por o logro do indicador, mas por o processo que faziam para poder lograr, e por as melhoras que iam proponendo. Porque nesse processo há muito desenvolvimento, não somente desde a parte do equipo, se não há um desenvolvimento técnico, um desenvolvimento profissional e um desenvolvimento personal da gente que está participando desse processo. Acho que essas três, quatro coisas são como que a clave que nos permitiu ir de esse 65 inicial a chegar a um nível de 80, depois de uns dois anos e meio, quase três anos na implementação. A gente pensa às vezes, ah, vamos subir 7, 10, 15, 20 por cento, não é uma coisa fácil, não? De sair de 62, 63 e chegar a 75, 80 por cento assim, rápido. Isso também me faz acordar, me acuerda muito de duas, três grandes empresas alimentícias, que são multinacionais, estão em todos os países, em muitas cidades. E o curioso é que, justamente, quando você tinha a base da OE, você poderia fazer comparações entre as plantas, ou seja, qual planta tem um bom OE, qual planta tem melhor OE. Então, era muito bom, porque também fazia a comparação de produtividade, de qualidade dessas plantas. E também era uma forma de premiar, e não com dinheiro, mas compartilhar as experiências, os viajes, dos equipos que, justamente, estavam fazendo um bom trabalho. Isso é uma boa semelha para fazer transformação cultural, porque você começa a reconhecer os equipos que estão fazendo um bom trabalho. Ou seja, é muito bom fazer isso. E é bom quando podes comparar com outras plantas, não? Porque há processos de benchmark, que podem replicar boas práticas de uma em outra. E a gente também aprende, e isso, no final, termina conectando muito mais com o nosso sistema. São empresas, como te comenté, de alimentos, que têm processos continuos, que têm 70% ou 80% de seus processos são máquinas. Então, tem que ter um OE muito bom. E aí, o bonito era isso, porque você podia fazer comparações entre plantas, entre naves, e aí compartilhar quem estava fazendo um bom trabalho, quem estava tendo soluções mais rápidas para os problemas. E aí, quando temos feito esse tipo de comparações também, mais além do indicador próprio como tal, também nos gostava comparar qual era o porcentagem de crescimento que havias tenido contra o mesmo OE, porque muitas vezes também, a pesar de que são plantas similares, as condições em que estão umas e outras são diferentes. Por o momento de madurez que tenham em alguma implementação, por as condições dos equipos. Mas sim é importante poder copiar as boas práticas que estão fazendo nas outras plantas. Perfeito. Bom, e falando em equipos, tem uma pergunta muito relacionada a isso. Ou seja, como pode gestionar meu equipo? Como tu pode gestionar o teu equipo para que o OE seja mais eficaz nas líneas de produção industrial? Como gestionar o equipe? Primeiro, como eu mencionava na pergunta anterior, me parece, mas o primeiro é involucrar o equipe no cálculo e na medicão do OE. E como o envolvimento? Ou seja, desde o ponto em que vamos começar a medir o OE, não é que, digamos, a partir de agora vamos medir o OE porque se lhe ocorreu a Julio, não é que vamos medir o OE porque é parte da estratégia da companhia para fazer um processo de melhor. Bom, que entendamos isso e que isso lhe inculquemos a os equipos que estão no piso de planta, no GEMBA. Ensearles a eles quais são as perdidas, quais são as 8 ou 16 grandes perdidas. E ajudarles e que eles nos ajudem a identificar quais são as perdidas que se presentam na linha de produção. O operador sabe quais são as perdidas. Então, é tomar esse input deles para poder criar o modelo, para poder criar como as vamos clasificar e que eles possam ter essa primeira base inicial. Que sepan que nos pode impactar nos equipos de produção, de mantenimento e qualidade. E é importante também involucrar os gerentes, mandos, medios ou líderes dessas áreas. E que não se entenda, o OE vamos medir e vai ser o área, não sei, de planeamento e controle da produção que vai medir. Se não é que o OE vamos medir, mas a gestão da produção, servem a mantenimento, servem a qualidade, porque nos vai medir uma visão integral da companhia. E, depois, facilitarle ao operador o cálculo e o ratio a diário para que possa ter o seguimento e controle do indicador. E acho que o mais importante é que, como líderes, entendamos qual é o nosso rol dentro da organização e dentro da gestão da OE. E é que, como um líder de mejora contínua, um líder que está gestionando a OE, entendamos que o nosso rol primeiro é aprender. E é aprender para poder ensinar. E ensinamos ao equipo de trabalho que é o OE, como se mide, para que sirve, por que o vamos fazer. E, depois, motivar ao cálculo, motivar a melhorar, motivar ao seguimento, exigir que se apliquem as melhoras. E, quando digo exigir, é clave. E não por exigir, porque seamos líderes exigentes ou líderes que estão a força querendo que se execute algo. Sino que exigir, pero exigir acompanhando, exigir dándole as facilidades ao equipo para poder implementarlo. E, depois de que lemos dado esse acompanhamento à gente para poder implementar as melhoras que poden aportar ao OE, é fazer seguimento a se estão dando ou não estão dando resultado. E, depois do seguimento, poder fazer o tema de reconocimento e melhora. E cerramos o ciclo. Ou seja, estamos fazendo um ciclo, entre comidas, PHBA, mas a nível de liderazgo. De tal maneira que podamos involucrar aos operadores, aos técnicos e aos líderes no processo. Perfeito. Isso é super importante. Falaste um pouco da sua maior experiência com o OE, mas há uma pergunta aqui que pergunta direitamente. Quais foram os principais desafios que encontraste em um viaje, em uma jornada, quando se enfrentou baixas taxas de OE dentro de uma empresa? Ou que fizeste para voltar para cima, não? O primeiro desafio é assegurar a validez e a captura de informação dos dados. E esse é como o primeiro grande desafio que te dá na medicão do OE. E quando o OE estive baixo, um dos principais temas era que o equipe de liderazgo, ou o equipe de mantenimento, tanto o equipe de produção, aprendam, se acostumbram a fazer análisis. E é que muitas vezes os equipos passavam do problema à ação e se saltavam na etapa do análisis. E quando falamos do OE e os dados, o que o OE nos está dando é informação rica para analizar. E é informação que é importante analizar para poder tomar acção, não? Então, parte do que custa é mudar essa mentalidade, mudar a forma de fazer as coisas e de tomarnos um tempo em linha de produção para poder fazer análisis, para poder ver o que realmente está acontecendo, o que há detrás das perdidas, ir às condições básicas dos equipos, chegar às condições básicas de treinamento e capacidades da gente, desenvolver um plan de capacidade nas pessoas para que possam eles eliminar as perdidas que estão presentando. E isso nos permitiu poder tomar planos de acção, fazer ciclos de melhoras, e o que fizemos foi, a principal perdida que identificamos do OE, cogimos três, e asignamos essas perdidas a três equipos de trabalho para que hagan um ciclo de Kaizen com uma metodologia, com um acompanhamento desde a oficina central, de tal maneira que siga metodológicamente o processo, e não pases do problema à acção, mas que pases do problema à medicão, que podes fazer um análise adequado através das 6M, e poder chegar a planos de acção que ataquem, não somente o problema, mas que vamos à causa raiz, e trabalhamos em gerar cultura, em gerar uma base sólida em equipe de gente que está aí na planta. Por aí. Perfeito. Hágalo assim, o vai fazer, só faça, hágalo, hágalo, hágalo. Ok, mas se tuve, talvez ele o faça ou não. Então, é super importante envolver sempre os equipos, os colaboradores, as pessoas. Um, eles têm boa experiência, conhecem o processo, podem aportar muitas ideias para a solução do processo, têm muita criatividade, o que acontece é que não têm tempo, estão trabalhando no seu processo, e não têm tempo para aportar essas ideias. Quando tu lhe dá essa oportunidade, é muito rico, porque acaba trazendo todas essas ideias. E mais que isso, se sostém, porque tuve, você tem um respeito com eles, o escutou, o envolvou, então também é uma boa estratégia para sostener um pouco os processos, é fundamental ter isso. E é importantíssimo, sobre todo essa comunicação que começa a haver entre o líder e os operadores, que muitas vezes não têm a oportunidade de exponer suas ideias. E, mas que já expusieron as ideias, também se pode gerar a oportunidade de que podam chegar a niveis mais superiores da organização e também mostraram. Então, também lhe dá visibilidade. E muitas vezes terminas motivando a que a gente, que de repente não teve a oportunidade de desenvolver uma carreira profissional, através desses processos de melhoria, vai gerando mais conhecimento e poderia, de repente, começar a estudar algo técnico e, ao longo, poder chegar a um nível profissional. E sim, isso é algo valioso e que por aí também me tocou a oportunidade de ver esse crescimento e é muito rico, é parte do bonito que tem isso. Sim. Bom, tu já passaste também por isso, tu tens uma boa experiência e te surpreende com algumas pessoas, que tu não imaginava que essas pessoas tinham esta habilidade, este talento, mas quando começam a involucrarse nesses eventos, em casas, ou em qualquer processo de melhoria continua, às vezes a gente se surpreende, tu te das conta, eu não sabia que tu tenia esta habilidade, esta performance, justamente por isso, porque tu lhe dá a oportunidade que ensine. Então, é muito bonito involucrar as pessoas nesses tipos de atividade. Muito bem. Bom, e falando um pouco de experiências e de compartilhar essas experiências, como te comentei, há muitos estudantes e eles, é uma pergunta que eu sempre faço aos convidados, que é justamente isso, ou seja, que consejos, Arnold, Portugal, pode dar para as pessoas que querem seguir uma carreira inspiradora como a tua, porque tu tens uma carreira bonita, então, que sugerência poderia dar para as pessoas que querem seguir uma carreira como a tua. Olha, mais que consejos, eu vou compartilhar um pouco a minha experiência, e como eu vivido este processo, e, na verdade, é um processo que nasce de a curiosidade, e posso dizer que em meus inícios de Lean ou de TPM, foi um aprendizagem por pura curiosidade, e incluso começar a ser autodidacta ao começo, e posso resumir isso a as ganas de querer aprender, e uma vez que já aprendi, esse poder de uma maneira consciente, e comecei a darme conta que o único real na vida, e o único real nas organizações era o cambio, e que como profissionais teníamos que estar preparados para esse cambio, e parte de estes processos de Mejora Continua nos ajudam a isso, nos ajudam a estar preparados ante o cambio que nos vem todos os dias, todos os dias estamos em um processo de cambio, e por aí tuve um líder, um gerente que alguma vez me disse que a sorte não existe, ou seja, quando eu ia por aí ascendendo em minha carreira e me disse que o Arnold a sorte não existe, e me agarrou uma pizarrita e me a dibujou, a sorte me disse que é a combinação de dois factores, preparação e oportunidade, se o vemos como duas líneas, por um lado a preparação e o outro a oportunidade, se essas líneas nunca se juntam, não há sorte, se tuve se tuve preparado mas não se apresentou a oportunidade, você está buscando, mas se apresentou a oportunidade e não estávamos preparado, a desaprovechaste, então, eu acho que em parte de minha carreira foi isso, foi ir sempre tratando de aprender, de conhecer um pouco mais de as coisas que vão vinendo e estar preparado, e outra é não ter medo aos desafios e aceitar o mudança, é parte de, comento, eu estava no processo liderado da TPM e um dia me disseram, oi, podes liderar o processo logístico da companhia, e eu disse, mas eu nunca trabalho na logística, mas, com os processos que temos implementado e com o que temos ido aprendendo, podemos ir e começar a fazer processos de, não vamos fazer TPM, mas sim podemos utilizar ferramentas de TPM nos processos logísticos para eliminar perdidos, e, estive em logística, e comecei, e aprendes, e vai generando muito mais aprendizado, então, é o tema de aprender e desaprender, e depois novamente voltei a TPM, a Lean, assim, o tema é estar preparado para os campos. Sim, eu me lembro também de uma experiência que quando eu estava me transferindo para a España, o CEO me pergunta, podes fazer os eventos em italiano, e eu lhe disse, mas eu não falo italiano, falo espanhol, português, mas não falo italiano. Não, vim aqui, comece a fazer os eventos em italiano, e eu disse, olha, acabo de chegar em Europa, está me fazendo a vida impossível em Europa, e me disse, não, estou fazendo a vida interessante, ou seja, vamos ter isso, e é como você disse, são oportunidades, são retos, e é importante agarrar essas oportunidades. Perfecto. E, e outra coisa, o que me olhava aí é o tema de compartilhar também, porque como líderes nesses processos temos a oportunidade de compartilhar, o fato de compartilhar conhecimento nos vai gerando uma maior rede, digamos, de aprendizagem também, porque quando um compartilhar um pouco de conhecimento, eu acho que mais do que se compartilhar é do que se aprende. Por aí também vai o outro lado que me gosta muito, compartilhar e poder aprender. Isso é bom da parte de maestria, ou seja, quando você tem que preparar uma classe, preparar um tema, você tem que estudar, tem que buscar, tem que trazer informação, você vai ensinar, mas aprendiste muito quando vai preparar esse tema, então, por isso me gosta muito sempre o mundo acadêmico, porque me gosta de compartilhar, mas, mas, indiretamente, aprende muito, porque está sempre super atualizado, assim, às vezes digo, não sei se é o que ensino mais ou aprendo mais. Sim, é verdade, é verdade. Mas é importante e é bonito, porque depois se vai deixando também um legado e tem gente que começa a ingressar a este mundo, começa a ingressar a este mundo, e dizem, por aí me encontrei uma vez que tive como aluno e depois de uns anos tive a oportunidade de, em uma entrevista de seleção, que me cruzei, e me disse, graças a ti que me iniciaste em este mundo de mellora continua, e, 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 agora está super involucrado, super metido, e é super bueno, e eu nos dali de ser contento por isso. Sim, aprendi, eu tive um gerente em Mercedes-Benz, Claudio Cortez, que me deu muitas oportunidades para estudiar, trabalhar, e se eu tenho muitas coisas, é justamente por isso, mas me deu a oportunidade de trabalhar com todos esses temas, então, é sempre e agradeço todas as oportunidades que ele teve. Bom, e a ti, te agradeço muito por aceitar a convidência, esse é um espaço agora que tu tens, se tu quer aproveitar, falar ou compartilhar um projeto, alguma coisa, ou tu LinkedIn, alguma coisa, por se alguém quer sacar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, o espaço é teu, mas de antemão, muitas graças por aceitar a convidência. Não, Julio, muitas graças a vocês, feliz de compartilhar, como te disse um momento, e intercambiar experiências, meu LinkedIn está aí, está saindo na parte inferior da pantalla, e qualquer consulta, dúvida que tenha, é muito gostoso de poder ajudar, colaborar, e seguir aprendendo e compartilhando isso. Ok. Muito bem, Arnold, muito obrigada, muito obrigado, nos vemos, e muito, muito gosto de ter esta charla, este papo, contigo, foi muito agradável, foi muito agradável, foi muito agradável, muito gostoso. Muito gostoso. Obrigado, obrigado. Ok, muito bom. E aí, Bárbara, gostou? Como é que foi? Deu para ver alguma coisa? Deu para aprender alguma coisa? Com certeza, Júlio, já anotei uma folha inteira aqui de insights, e assim, dava para continuar escrevendo o caderno inteiro. É isso aí, tem que fazer igual o Gabriel, o Gabriel também anota tudo para não perder nada, é isso aí, é a dica que a Bárbara já está dando para vocês aí que estão vendo, sempre é bom estar anotando para não esquecer, não contar só com a memória, anota aí para deixar um registro legal do que a gente está fazendo. E aí, tem alguns recadinhos? Com certeza eu tenho. Vamos lá. O primeiro deles, falando um pouquinho sobre o OEE em si, é que ele é um indicador muito versátil, ele se adapta a diversos tipos de empresas, então vocês até comentaram aqui que não importa se é uma empresa menor ou uma empresa maior, basta a gente conseguir identificar ali a forma de implementação, né? Então, realmente mostra como essa parte assim, de como as máquinas estão agregando valor ao processo, é muito importante a gente medir e é possível, independente do porte da empresa, né? Às vezes, o gerente fica ali meio perdido, meio confuso, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Basta mapear ali o processo, entender como a máquina funciona e aplicar o indicador que é uma possibilidade, né? Então, achei muito interessante essa aplicabilidade bem ampla e essa identificação do que é o valor de fato, né? O que está gerando valor ou não? Às vezes, a máquina para, a gente não necessariamente identifica como uma perda, mas aquilo ali é uma perda. E aí, entra num outro ponto muito interessante que ele falou também, que é a parte da liderança, né? De quando a gente está implementando algum projeto desse sentido, o líder, ele tem que saber também que a posição dele ali também é de ensinar para as pessoas para que elas estejam preparadas a lidar e identificar essas perdas. Então, três coisas que ele comentou que são muito importantes. Envolver a equipe, né? Nesse cálculo, então, eles precisam ser capazes de entender o que esse indicador significa e como calcular para poder identificar da maneira correta como agir em cima disso. Deixar a parte da visão, da gestão à vista também, para que todo mundo possa ver esse indicador e entender qual que é o panorama dele agora. E, por fim, também tem a parte de realmente fazer uma análise, né? Então, parar, olhar para aquele indicador e buscar entender. Olha, isso daqui pode ser feito, isso daqui ainda precisa ser feito. E aí, até mesmo o exemplo que ele citou do projeto, né? Que começou lá com 65% e depois foi parar em 80%, mas no primeiro ano foi a maior parte das melhorias e no segundo foi dificultando um pouco mais porque as oportunidades de melhoria se tornam menores, mais difíceis de ser alcançadas. Então, não é aquela maravilha nossa, implementei hoje e amanhã está resolvido, né? Tem que ter a consistência e também a noção de que é algo que é trabalhado ao longo do tempo e precisa de muito fervor mesmo. Muito bom, dona Bárbara. Você estava acordada prestando atenção no papo de especialista. Excelente, parabéns. É bom, né? Quando você presta atenção você anota e o fato de você prestar atenção e anotar você não esquece mais. Fica guardado aí. Excelente. Muito bem, parabéns. Bom, vamos encerrando. Então, só lembrando mais uma vez que toda quinta-feira às 19h aqui no Canal da Voita nós vamos ter sempre mais episódios desse quadro. Vamos trazer convidados de peso, né? Grandes especialistas, grandes gurus como a Portugal que falou bastante da sua experiência com muita propriedade principalmente com o E e com certeza são grandes especialistas que vão estar dando muitas dicas seja de excelência operacional de transformação cultural de Lean, de Kaizen, de PCP temas super interessantes para acelerar e alavancar ainda mais os seus resultados e como vocês viram não só no âmbito profissional mas no âmbito pessoal. Eu garanto pode vir que vocês vão gostar. Ok? Pessoal, valeu a gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau.